Boa noite pessoal, então vamos estrear algumas cartas novas da atualização recente do Gwent com essa temporada, né, que o tema é Aretuza e em Skelliger a gente tem adição de várias unidades com foco em Melosina, né, então chuva... Muitas sereias do mar e bora lá Moc not the creeds of others, it's neither polite nor safe Aretuza, let's go! Accept this offering that we might make the course safely. I think the guy is afraid of my cards. Isso é um plano todo assim, acho que é nada, hein? Vamos ver o que ele faz. Vamos ver o que ele faz. Vamos ver. Vamos ver o que ele faz. 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 Me kill! First need to make a noise. Please first look up with. O que é isso? 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 Então aí, pessoal, acho que vamos jogar mais uma partida para ver se esse baralho está quase perfeito. Vamos torcer para não demorar muito para achar um adversário. Bom, então ficou assim, um baralho que tem uma tripla estratégia. O uso de chuva, né? O uso de chuva, a carta cenário e a combinação Draco Tartaruga e Sacerdote. Com o substitutivo do sacerdote para o Eremita, caso não tenha o sacerdote na mão. E aí, vamos lá. O que é isso? 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 Então o segredo assim do D quá de Sabre é nunca deixar nenhuma unidade sozinha. Coyotel! Attaaaack! Opinions are like ours's. Everyone's golf on the most your best side upon. A wee hint. Don't need you to go this. Fire up our loins! Fire up our loins! Have you seen a fuse lying about have you? No! Fire up our loins! Fire up our loins! Fire up our loins! Man is a polluted river! There are dogs! Fats caval変察 down! Fire up our loins! Fire up our loins! The merde's to target the》 Fire up walls! A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau. O que você precisa? FILE OUR HEARTS WITH RULE! FILE OUR HEARTS! ACHO! COMPOSEDIA! PORQUE! PORQUE! ACHO! ACHO! O que é isso? 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 Obrigado.